São três câmeras no cruzamento das avenidas Olinda e do Cerrado no Parque Los Andes. Elas captam o vai e vem de veículos e definem, com inteligência artificial, o tempo de cada semáforo. O semáforo é um equipamento, é como um computador, como um celular, que se torna obsoleto com o tempo. Tem que investir nisso. E hoje a tecnologia no mundo, e até no Brasil, já permite esse tipo de software que Goiânia vai investir, que o prefeito determinou investir, dar mais fluidez, que as pessoas não confundam mais fluidez com excesso de velocidade. O conjunto tecnológico está em fase de teste em dois cruzamentos importantes de Goiânia há cerca de um mês. É um projeto piloto do software que está sendo avaliado para só depois ser adquirido no processo de licitação. Estamos na fase de teste, que aliás é a primeira fase do estágio licitatório. Testar a funcionabilidade para ver se o custo-benefício vale a implantação desse sistema. Estamos testando aqui na Avenida do Cerrado Colinda, estamos testando na Castelo Branco a Jaraguá, para ver se de fato corresponde na prática a toda a expectativa técnica que temos em relação a esse equipamento. O sistema pode permitir que os motoristas passem menos tempo parados no trânsito, principalmente em horário de pico. Está aí um sonho antigo de qualquer condutor, né? Fluidez no trânsito ajuda muito. Evolução para o trânsito, né? Porque, assim, não interdita tanto a via e para trânsito rápido, que é o que a gente procura em Goiânia, é o máximo, né? Seria ótimo, porque o trânsito aqui em Goiânia está realmente complicado, viu? Muito complicado. Pode ser dia de semana, pode ser final de semana, continua complicado do mesmo jeito. Goiânia tem hoje 800 cruzamentos semaforizados. A intenção da Prefeitura é implementar a inteligência artificial em 100 pontos, um número que já seria suficiente para a cidade toda. O investimento total ultrapassa 10 milhões de reais. De 50 a 100 cruzamentos para este ano é o projeto do Prefeito Rogério Cruz e nós da Secretaria de Mobilidade.